E aí pessoal, tudo bem? Feliz ano novo pra todo mundo e que 2015 traga bastante saúde e sucesso pra gente E pra começar o ano com o pé direito hoje eu vou mostrar pra vocês um truque no qual as pessoas vão acreditar que a mente delas foi controlada de alguma maneira O truque é simples, mas bem legal E pra me ajudar na demonstração desse efeito hoje eu pedi a participação mais que especial da minha filha Luana Fiquem de olho Agora que eu já estou aqui com a minha filha Luana deixa eu mostrar pra vocês como o truque funciona Luana, eu tenho aqui em cima da mesa um lápis e um envelope Esse envelope está escrito nele Eu posso te controlar Simplesmente porque eu posso te controlar Dentro desse envelope aqui eu tenho a figura de três animais Um pinguim, que eu vou deixar aqui em cima da mesa Um elefante e uma coruja Tá claro? Eu vou pegar o lápis e vou ficar batendo em cima das três figuras Uma de cada vez Quando você quiser escolher um desses animais aqui Quando eu tiver com o lápis em cima dele você vai falar Para! Tá claro? Ótimo! Presta atenção O pinguim? Sim! Você quer escolher então o pinguim? Você tem certeza disso ou você quer mudar? Quer mudar? Quer mudar? Então eu vou continuar mexendo Vou continuar batendo E você escolhe o outro Ok? Atenção Elefante? Dessa vez você quer realmente o elefante ou você quer voltar para o pinguim ou a coruja? Eu quero realmente o elefante Você quer o elefante? Tem certeza disso? Ok! Você quer o elefante? Eu vou puxar os dois outros animais para trás E vou colocar o elefante aqui na frente Você sabe por que você escolheu o elefante, Luana? Não! Porque eu queria que você escolhesse justamente o elefante e não o pinguim Para provar isso, eu vou te mostrar o seguinte Se você pegar o elefante e virar, atrás está escrito Você será controlada para escolher o elefante Legal, né? E se você estiver pensando que atrás das outras cartas também tem alguma coisa escrita Você está enganado Que atrás das outras cartas não tem nada escrito justamente Porque eu não queria que você escolhesse elas Eu queria que você escolhesse o elefante Legal, né? Legal! Bom, pessoal, é isso aí O truque no qual você controla uma vontade de uma pessoa Você controla a mente dela para ela escolher o que você deseja E aí, curtiu o efeito? Legal, né? E o melhor de tudo é que ele funciona 100% das vezes Ou seja, você não erra nunca Mas o melhor mesmo vem agora Faz tempo que uma galera aqui do canal Vem me pedindo para ensinar alguma coisa para eles Para que eles possam fazer em casa e com os amigos Eles dizem que querem se tornar mágicos Assim como eu sou Embora eu seja draconiano quando se trata de revelações de segredos profissionais Hoje eu resolvi ensinar esse truque para vocês Justamente para estimular o aparecimento de novos talentos Mas é importante ressaltar Que se você quiser se tornar um grande mágico Não é aprendendo truques na internet que você vai alcançar seu objetivo É preciso que haja muito trabalho duro Dedicação e principalmente muito estudo E para proteger esse segredo de olhos curiosos Eu não vou postar o vídeo aberto ensinando aqui no canal Quem quiser aprender como esse truque é feito Vai ter que entrar lá no Facebook Curtir minha fanpage E me mandar uma mensagem privada dizendo que quer aprender o truque Depois que vocês fizerem isso Vocês vão receber um link secreto E que vai levar vocês exatamente para o vídeo no qual eu ensino como tudo é feito E aí, está esperando o que? Vai lá Expanda sua mente e veja o mundo com outros olhos Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau